Opa! Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao Freestep Academy E no vídeo de hoje ele é específico pra você que morre de vergonha de dançar Ou de se comunicar, de se expressar, se apresentar e várias outras coisas aí relacionadas à timidez, beleza? Então, bora pro vídeo! Quem nunca passou por aquela situação, estava sei lá, na escola ou em alguma festa, em algum lugar E tocou algum tipo de música legal E a primeira coisa que as pessoas olham pra você e falam Oh! Vira um mortal lá? Cara, isso é horrível! Por quê? A vergonha bate! Mesmo que eu sei fazer o negócio direito, por sinal, me dá vergonha! Isso é normal! O ser humano passa pela coisa chamada timidez há milhares e milhares e milhares de anos E não vai ser da noite pro dia que você vai perder essa timidez Então, pensando nisso, eu pensei em algumas estratégias aqui relacionadas à dança Que vão ajudar você a perder a sua timidez, beleza? Então, continua com a gente aí Tive que pausar o... Olha esse sol aqui, meu parceiro! Esse mormaço branco não dá, não dá! Não dá, não dá, não dá! Meu cameraman aqui já tá pedindo água Vamos trocar de lugar aquela quadrinha azul ali, ó Tá vendo? Aquela ali vai ficar melhor pro vídeo, hein? Então, continua assistindo aí, hein? Nós temos três estratégias que vão ajudar você a perder a sua timidez na dança Começando pela primeira Que é passos mínimos, beleza? Vamos ver! Bom, passos mínimos, como que a gente faz? São pacientes, sabe? Que a galera tá fazendo Porque se você tá numa festa A gente geralmente começa pelo Funkin, né? O Bounce Igual aqui, ó Depois disso, a gente começa a fazer o movimento com os pés Então é, né? Pum! Pum! Ó, no basicão mesmo, da dança Breaking, né? Vou fazer uns Top Hop Sei lá Depois disso, eu começo a fazer uns passinhos social, né? Que é aqueles Né? Pra galera ir acompanhando Então aqui, ó Eu já começo a perder minha timidez Facinho, facinho E agora a gente vai pra nossa segunda estratégia Que é Recorrer a um amigo Como assim? Mas e se eu estiver sozinho E não tiver amigo na festa? Mano Faz um amigo ou uma amiga, beleza? Então, ó Já peguei aqui meus passinhos básicos Passinhos mínimos Beleza? Agora o que eu vou fazer? Vou começar a ensinar pra uma pessoa Até que dela Vire 3, 4, 5, 6, 7, 8 E é todo mundo já vai tá dançando Baseado no que eu vou tá fazendo Então, ou seja Vou ensinar pro meu amigo Ó, pega aqui, ó Tal Tal, tal, tal Tal, tal, tal Aí começa a colocar uma base, né? Tal Né? Tal Começa a colocar pro seu amigo E dançando junto com você Quando você for pra dar pra olhar A gente já vai tá dançando tanto Que vai parecer até uma coreografia em grupo Mais ou menos desse jeito E agora a gente vai pra nossa terceira estratégia Sendo ela a última da timidez Qual que é? Dançar com um desconhecido É... Geralmente em qualquer festa Qualquer lugar Qualquer evento que você tiver Sempre vai ter alguém dançando Como que a gente pensa assim, ó Vamos supor É... Essa pessoa tá lá na festa dançando Sei lá Fazendo uma graça Você vai chegar nela E tal Ô, me ensina um passinho aí Vai lá Eita Tem que usar essas pessoas pra perder a sua timidez Vamos no exemplo aí Você vai pegar Vai chegar na festa E vai ver aquela tia dançando bem Marotamente Aí tu vai lançar, né? E aí tia Me ensina um passo aí Aí ela vai ensinar pra você Você vai acompanhar Eita Esse eu peguei, hein? Ó E quando você ver, mano Você já vai tá lá dançando Lá com a pessoa E depois de um tempo Você vai ensinar a base pra ela Você vai falar assim, ó Pega essa aqui, ó Tal Aí ela vai fazer Aí você mostra, né? Um Dois Um Dois Aí ela vai fazer do jeito dela, né? Beleza? Então é isso, galera Chegamos aqui ao fim Desse vídeo Vamos fazer um negócio mais Dinâmico Chegamos ao fim desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembrando que essas são táticas Pra fazer você perder a sua timidez Igual eu fiz aqui Eu sei que o cabelo todo solto Pra vocês verem E ver que é um bagulho É meio doido Valeu meu cameraman aí, ó Marcolas E é isso Se curtiu Deixa aquele like Faça seu comentário Manda um cacacá da hora Pra nós aí Manda pros seus amigos Se inscreve no canal Vou deixar o canal do Marcos aí, ó E é isso É, cara, eu não tenho mais Mas se quiser encostar lá Pra dar um like Demorou, rapaziada Segue meu Instagram lá também Aí, aí Ponto Marcos 4K Segue lá É nóis Essas são três estratégias E ajude outras pessoas E ajude outras pessoas a ter mais conhecimento de qualidade E aí Ponto Marcos 3K